Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Passanese e eu sou colaborador da Via Musical. E na aula de hoje, vamos falar sobre exercícios para soltar a mão esquerda. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever e ativar o sininho. Isso aí pessoal, vamos agora treinar bastante a nossa mão esquerda. E lembrando que é muito importante a gente sempre começar devagar, fazer bem devagarzinho. E com o tempo, a gente vai aumentando a velocidade. Então vamos lá, o primeiro exercício que a gente vai fazer é o que a gente chama de exercício cromático. Qual que é a ideia? Vocês vão colocar o polegar aqui atrás do braço, né? O dedo 1 na corda 1 casa 1, tocar. Dedo 2 na corda 2 casa... perdão, corda 1 casa 2. Dedo 3 na corda 1 casa 3. E dedo mindinho na corda 1 casa 4. No começo, pode ser que existe uma dificuldade, que vocês não encontrem a posição correta, tá bom? Mas a ideia é você sempre manter o braço alinhado, né? Com o seu antebraço, né? Então aqui você vai manter ele alinhado. Não quebrar o pulso nem pra trás e nem pra frente. Deixar o mais natural possível pra que você consiga executar o movimento. Não joga também, pessoal, a mão pra esquerda aqui, ó. Não gira pra cá. Se a mão ficar na diagonal, o dedinho não chega. Acontece isso muito, ó. Fala, nossa, dói muito, o dedinho é muito difícil. Não é que o dedinho não chega, é só a mão que tá muito pra lá. Tenta trazer o pulso, ó, mais pra cá, que aí o dedinho chega. Ó, ó que legal. Só que o dedinho chegou aqui nesse caso porque eu trouxe minha mão. Mas é interessante que você não fique trazendo ela. Você mantenha ela aqui, centralizada. Imagina que a palma da sua mão tem que estar na direção aqui do braço, tá bom? Então você vai colocar um dedo em cada uma das casas e tocar. Vai subir pra corda de cima e fazer a mesma ideia, tá bom? Corda 3, sempre na pontinha do dedo. Futuramente a gente vai fazer outros exercícios. Que é importante que a corda de baixo esteja livre. Então você, desde agora, vai sempre apertar com a pontinha do dedo, tá bom? Então, é essa a ideia. Devagarzinho, aumentando a velocidade gradativamente. Uma coisa importante, se você usar só um dedo, você tem um limite de velocidade. Tanto se for o indicador, quanto se for o polegar. Então, pra isso ficar cada vez mais rápido, pode não ser pra agora, mas futuramente, quando você tiver com mais facilidade pra fazer esse exercício, você use o dedo indicador e o dedo médio, trocando aqui, ó. pra você poder, com um tempo depois, ganhar velocidade, tá bom? Então, esse é o primeiro exercício. Faz ele bastante ir pra cima e pra baixo. Pode andar algumas casas pra frente também. Isso é bacana, se você quiser fazer até aqui embaixo e voltar, pra que você conheça o som do seu instrumento. No começo, a gente tende a ficar aqui em cima. Então, a gente nem sabe qual que é o som daqui embaixo. Então, faz aqui em cima. Devagarzinho, sobe e desce. Anda uma casa pra frente. Sobe e desce, uma casa pra frente. Até chegar aqui embaixo, onde, no meu caso aqui, eu tenho um violão com corte, então ele vem até aqui embaixo. Se o seu não vier, vem até onde der. Tá bom? Então, esse é o primeiro exercício. O próximo, todos os próximos, na verdade, agora, nesse momento, é uma variação desse. Então, você foi pra frente, você vai voltar agora. Tira o dedinho, tira o anelar, tira o indicador. Lembrando que, pra isso funcionar, você tem que estar com os quatro dedos posicionados já. Porque se você tirar e os outros dedos não estiverem lá, você não vai conseguir tirar o som daquela nota. Tá bom? Isso daqui, além de treinar muito e soltar a sua mão esquerda, você coordena as duas mãos, que é o que faz o som sair legal. Se você até fizer o movimento, mas... Não vale a pena. Se você perceber que o som não tá saindo legal, pessoal, isso não é o tipo de coisa que vale a pena a gente insistir e fazer, mesmo que fique errado. Isso é devagarzinho, o melhor possível, e só avançar se o som estiver bacana. Se não estiver bacana, não tem problema. Com o tempo vai ficar, faz devagarzinho, até ficar o melhor possível. Beleza? Próxima ideia é você treinar outros padrões de dedo. Então, a gente fez um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Vamos fazer agora, ó. Um, três, dois, quatro. Na mesma corda. Nesse caso, vamos ter que tirar alguns dedos, ó. Dois, eu levantei aqui, ó. Não tem jeito, vou ter que tirar. Subo de corda. Um, três, dois, quatro. Um, três, dois, quatro. Um, três, dois, quatro. Um, três, dois, quatro. Ficou muito grave. Faz essa ideia, anda pra frente. Isso faz com que você tenha um controle muito grande dos seus dedos. Outra ideia seria você fazer com o dedo um, quatro, dois e três. Um, quatro, dois e três. Um, quatro, dois e três. Um, quatro. Bem devagarzinho. Eu só mostrei como ficaria se ficasse rápido, tá bom? Mas lembrando, faz bem devagarzinho, tá bom? E você tem outras variações que você pode usar aqui. Além do um, quatro, você pode começar com o dedo anelar, com o dedo três, pode começar com o dedo dois. E encontrar variações que te desafiem pra você soltar os seus dedos. Além desses exercícios que a gente tem, que a gente chama de cromáticos, que são essas ideias aqui, a gente tem algumas escalas. E tem uma muito conhecida, que é muito usada em muitos estilos, que é a escala pentatônica, que é uma escala de cinco notas e ela tem um desenho muito clássico, que é fácil da gente entender. A gente vai fazê-la aqui, ó, começando na casa cinco, da corda seis. E depois na corda seis, casa oito, tá bom? Com o dedinho, indicador e dedinho. Na corda de baixo, indicador. E anelar, na casa sete. O indicador sempre vai vir aqui na corda, em todas as cordas, na casa cinco, tá? E a gente vai usar o dedinho pra ir na casa oito ou o anelar pra vir na casa sete. Então, ó, indicador na 5, mendinho na 8 Indicador na 5, mendinho na 7 Anelar na 7 Indicador na 5, anelar na 7 Indicador na 5, anelar na 7 Indicador na 5, mendinho na 8 Indicador na 5, mendinho na 8 Desce isso, nesse formato aqui, ó E sobe Mindinho e indicador Mindinho e indicador Anelar e indicador Mindinho e indicador Beleza? A ideia aqui é que você treine Outros dedos, outros padrões E isso fique mais musical Isso é uma escala Que é muito usada em todos os lugares Então você pode improvisar com isso depois Você pode fazer variações E por exemplo, pular nota Eu estou usando as mesmas notas Desse desenho, fazendo de outras formas E com o tempo Você tocando isso, se acostumando com esse som Você vai perceber que você até pode usar para solar Para improvisar Nesse momento, é só um exercício Então você pode só praticar realmente Dentro de uma música Em dó maior, por exemplo Vou cantar aqui para vocês terem uma ideia Eu fiz isso Não tenho certeza se eu acertei tantas notas na minha voz Mas eu usei essas notas Dentro dessa sequência de acordes Isso fica muito mais musical E a partir daqui Vocês podem ir para outros lugares Que vão ser ainda mais Mais bacanas Para desenvolver a sua mão esquerda Que são Aqui a gente fez uma escala pentatônica A gente iria agora para uma escala maior E a gente poderia usar aqui O primeiro desenho da escala maior Que seria esse daqui Anelar na corda 5, casa 3 Corda 4, solta Médio na 4ª, segunda casa Anelar na 4ª, terceira casa Terceira corda solta Médio na 3ª, casa 2 Segunda corda solta Indicador na 2ª, casa 1 Anelar na 2ª, casa 3 Primeira corda solta Indicador na 1ª, casa 1 Anelar na 1ª, casa 3 Anelar na 1ª, casa 3 Vai dar nessa escala aqui E por último Um exercício que é ainda mais complicado Para a mão esquerda Que já é A gente foi progredindo Começou com um exercício bem iniciante Depois intermediário A gente já está chegando em coisas mais avançadas Realmente isso daqui é um processo A longo prazo Que você vai treinar Aos poucos Cada um desses exercícios E de tempos em tempos Conforme você for melhorando Então aqui agora A gente vai fazer um exercício Para a mão esquerda Que é sobre arpejos O que são arpejos? São notas que compõem um acorde Quando eu faço um dó maior Eu tenho várias notas aqui Essas notas são as notas Que compõem um arpejo de dó No caso eu vou fazer um arpejo De ré menor com sétima Se não entender que acorde que é esse Se não entender como que faz Não tem problema O foco aqui É você entender Onde você vai apertar Para praticar a sua mão esquerda Tá bom? Então a gente vai começar aqui Com o dedo mindinho Na corda 5 Casa 5 Depois o dedo médio Na corda 4 Casa 3 Dedo indicador Na corda 3 Casa 2 Mindinha na corda 3 Casa 5 Indicador Na corda 2 Casa 3 Mindinha na corda 2 Casa 6 E depois Indicador A gente pode usar o médio aqui Acho que fica mais legal Se a gente fizer o anelar aqui Na corda 1 Casa 5 Tá bom? Ficou desse jeito O bacana É que você usa todos os dedos De uma forma muito diferente Do que você usou até agora Você não usa eles Tanto em sequência Não em sequência de dedo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você usa De uma outra forma E isso também coordena muito Com a mão direita Então é isso pessoal Esses exercícios são fantásticos Para você evoluir a mão esquerda Automaticamente a sua mão direita Também evolui junto E depois de fazer os primeiros deles Vocês já vão ver Uma melhora gigantesca Na qualidade que a sua mão esquerda Está executando as coisas ali E aí gostou? No Via Musical Nós temos cursos que vão Desde o iniciante Até o avançado Para aquelas pessoas Que nunca nem pegaram no instrumento E para as outras pessoas Que já tocam Mas querem se aprofundar ainda mais E se você quer saber mais Sobre esse assunto Acesse o nosso site www.viamusical.com.br Não esquece que toda semana Nós temos conteúdos novos por aqui Então se inscreve Ativa o sininho E coloca no comentário Quais são as suas dúvidas Para a gente poder responder Um abraço e até a próxima E até a próxima